O Marítimo está no pelotão da frente do Euro, que é como quem diz, numa competição europeia. Numa época onde as dificuldades foram enormes, houve falta de dinheiro e com uma equipa sem grandes nomes, a humildade foi a grande arma para o êxito. Mas esta conquista tem um rosto marcante, Inácio. Augusto Inácio. Chegou à Madeira ao meio da época passada e evitou a descida. No segundo ano, à frente do Marítimo, leva o clube às competições europeias. Desde o início, que estabeleceu uma empatia muito forte com os adeptos do clube, mesmo quando as derrotas aconteceram. Na hora da festa, Inácio reconheceu esse apoio. Claro, é da Madeira toda, especial dos adeptos do Marítimo. Vale a pena sofrer por este clube. Vale a pena continuar a sofrer. Sempre. Ontem, Augusto Inácio não se cometeve e chorou. Chorou de alegria e emoção a que se juntaram a esposa e a filha. Foram grandes momentos para mais tarde recordar. Quanto ao seu futuro imediato, Inácio não abre o jogo. Um futuro que poderá passar pelo futebol do Porto. Inácio parece merecer toda a confiança de Pinto da Costa. Algumas notícias dá-no como treinador dos dragões na próxima temporada. Uma espécie de tabu onde também entra o Marítimo, já que é o próprio Augusto Inácio que manifesta interesse em continuar na Madeira por mais uma ou duas épocas, desde que lhe deem condições. Carlos Pereira, o presidente do Marítimo, já disse que Inácio terá tudo o que quiser. Resta esperar para ver o que vai acontecer esta semana. Será a semana de todas as decisões quanto ao futuro de Augusto Inácio.